14 de fevereiro de 2023, a enfermagem não pode parar, precisamos ser valorizados! Hoje, manutenção dos nossos serviços, teremos 100% dos profissionais, unidades pronto-atendimento, UTI, semi-geral especializada, hemodiálise, quimioterapia e procedimentos de urgência e emergência. Estamos percorrendo o nosso vazio e agradecer por muitas pessoas que estavam nos apoiando. Convoco a população em geral para esse apoio, pois nós somos pessoas que cuidam dos outros e precisamos do nosso cuidado, de sermos cuidados. Enquanto muitos estavam recolhidos em casa, por conta da pandemia, estávamos na linha de frente. Muitos colegas perderam a vida por conta disso. Temos amor por nossa profissão? Sim! Mas precisamos também cuidar dos nossos, cuidar da nossa família. Estamos aqui hoje na mobilização do Vaza da Roça Bahia, sou representante do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Vaza da Roça. Estamos na luta há 33 anos, lutando pelo melhor salário, pelo respeito, pela dignidade e honra dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, carteiras, lutando sempre. Mas, infelizmente, a nossa causa não tem sido muito abraçada. Mas estamos nas ruas nos mobilizando, pedindo que coloque o piso salarial em vigor, e está na Constituição Federal, que é constitucional.